Olá pessoal, como vocês estão? Hoje estamos aqui mais uma vez com o Pense Nisso Podcast. A ideia desse podcast é poder trazer aqui pessoas que têm uma ótima história de vida para contar e que atingiram um sucesso extraordinário em vida. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, trabalho com essa questão de mente e pessoas que de repente passaram um tempo com a vida travada ou passaram com algumas dificuldades, mas depois com a forma de pensar, a forma de agir, mudaram de vida e conseguiram sucesso. E hoje nós temos aqui uma pessoa extremamente especial, Val Santos. Se você não ouviu falar dele, eu acredito que você já ouviu falar dessa pessoa, Val Santos, apresentador da Band no Brasil. Gente, muito bem. E aí Val Santos, seja muito bem-vindo aqui conosco. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Gente, eu, quando recebi o convite, fiquei muito feliz pela proposta, pela ideia desse podcast, o objetivo dele também, sabe? E aí me chamou bastante a atenção, falei, opa, vamos lá no Silmar, vamos conversar, vamos bater um papo. E a ideia é essa, bater um papo, né? A gente ter aqui um papo descontraído e conhecer um pouquinho da tua história, conhecer um pouquinho de quem é Val Santos. Você sabe que eu fico mais à vontade no meu campinho, no meu ambiente de trabalho, sabe? Quando eu falo que eu sou tímido, muita gente não acredita pela profissão da gente, né? Mas quando você tá no teu ambiente de trabalho, é mais fácil. É? Ah, rapaz. E aqui você tá meio tenso hoje ou não? Não, eu tô tranquilo, já tô me sentindo em casa, porque eu faço amizade fácil também. Mas você sabe o que acontece? O seguinte, com o microfone ligado, com a câmera ligada, você vira a maioria. Aí você já tá em casa. Você fala mais alto e tá tudo certo. Eu já tô em casa. Legal. Mas que bom, obrigado. Obrigado, obrigado pelo convite, viu? Bacana. Vamos conversar um pouquinho então. Eu, pra começar tudo isso, eu tava pesquisando um pouquinho sobre você. Opa. Entendendo um pouquinho sobre você. Não me preocupa. Não, fica tranquilo. Na realidade... Levantou a ficha. Levantou a ficha. Fui lá e levantei a sua ficha. Legal. E aí descobri que 1989 foi a primeira vez que você teve um contato com o microfone. E câmera. E câmera. É verdade. E você já, lá atrás... Antes de você contar essa história, você já pensava que você estaria onde você está hoje? Rapaz, céu. Antes desse momento, você quer dizer? Antes desse momento. Eu sonhava em ter televisão em casa. Imagina, trabalhar em televisão. Como assim ter televisão em casa? É que na época a gente não tinha televisão em casa. Não tinha televisão em casa. Então a gente foi ter luz elétrica em casa no ano 2000. Entendeu? No ano 2000. Então você tá falando... Olha quanto tempo. De 89 até 2000... Sudoeste do Paraná, não foi? Ah, no Sudoestão do Paraná. Em Bela Vista da Caroba. Bela Vista da Caroba. Você conhece Bela Vista da Caroba? Não conheço, não. Ah, rapaz. Vamos lá. Tem que tirar visto e ir pra lá, hein. Agora vamos começar a exigir visto. Eu fui homenageado em Bela Vista da Caroba esses dias. Fiquei muito feliz. De verdade. Eu até... Eu comentei assim, não sei se eu mereço tudo isso, entendeu? Porque um município pequeno no interior do estado do Paraná, com 3 mil habitantes, aí um festival regional, até o ganhador do festival popular foi aqui de Araucária, na região metropolitana de Curitiba. E eu recebi uma homenagem muito bacana, muito emocionante lá. Eu não pude estar presente no evento, mas eu gravei um vídeo. Eles colocaram no telão, sabe? E aí eu achei que fosse só num dia, colocaram no outro, na final também. E a forma em que os dois apresentadores do evento se referiram à importância do evento e me colocando como exemplo, sabe? Isso me deixou muito orgulhoso. Não acho que eu merecia todas aquelas palavras lá. Mas a gente fica feliz com isso, né, cara? É bacana. Com certeza. No lugar da gente. Aí eu tava olhando pela internet, tava vendo as pessoas as quais eu estudei junto, muita gente assim, sabe? Cantando lá no festival, pessoas que eu estudei. Mas você falava desse dia, lá na comunidade Lajeado Gauchinho. Era uma festa, um jogo de futebol, uma festa de comunidade lá. Eu lembro, lembro muito bem desse momento. E a gente não tinha luz elétrica em casa, não, entendeu? Então não tinha televisão, não tinha nem ideia de trabalhar em televisão. Não tinha nem ideia de como funcionava isso, né? Meu Deus do céu. Quantos anos? Eu tinha, na época, dez anos, né? Dez anos. É, dez para onze anos. Eu não lembro exatamente o mês, então não sei se tinha completado onze anos ou não. Olha que interessante isso, né? Hoje em dia a criança nasce com um tablet na mão, né? É. Você com dez, onze anos não sabia nem o que era TV direito. Não, não. E era uma situação que na época, a piazada lá, conversava muito porque assistia, assistiam a programas de televisão. Na época, eu lembro dos nomes. Tipo, Giban, Jiraya, Lion Man, essas coisas. Então eles conversavam sobre isso e eu ficava meio que, tipo, caçando a televisão num vizinho pra assistir um pouquinho e tal. Mas faz parte, faz parte da vida. Foi uma época bem difícil, por um lado, mas necessária, né? Eu acho que é um processo que precisa passar, entendeu? E tinham pessoas maravilhosas do meu lado. Sim. É. Então aí se pergunta se você tem saudade. É muito complicado você falar isso. Tem saudade de algumas coisas, outras não, né, velho? E tem saudade de sofrimento, quem que é doido? Claro que não. Né? Tá louco? Agora, é interessante isso, né? Porque se você consegue olhar praquilo que você... A gente vai conversar um pouco sobre onde você está hoje, né? Quem é o Val Santos hoje? Mas quando você olha pra esse passado, o importante é você não descolar da vida, né? Não descolar de você. Não te travar, mas ser algo que diz assim, cara, eu tava lá, hoje eu tô aqui e eu posso ser um exemplo de vida pra muita gente. É, dá pra... Você pode conseguir, né? Eu acho que dá certo. É possível. Não importa de onde você vem, não importa as circunstâncias, não importa o que tá ao teu redor, não importa nada. Entendeu? Porque o que importa tá dentro de você. Essa é a pegada. Então, por exemplo, eu uso essas coisas hoje de uma maneira muito feliz. Por exemplo, meu colchão era de palha de milho. Não sei como... Eu usei isso também. Você usou isso? Eu usei isso. Mas quando eu ia, tipo, o interiorzão, assim. É, você usou esporadicamente. Esporadicamente na casa da minha avó. Na casa da minha avó era lazer. Não, é. Lá em casa... Não era a vida. Lá em casa era a nossa vida. Era isso. Então, rapaz, era um combo completo com a explosão. Porque tinha um colchão com palha de milho. Aí você tem uma vela com querosene. Conhece isso ou não? Conheço. Um querosene do lado... Não, Lampião é outra coisa. Tô falando da velinha mesmo. Que é a vela de querosene. É uma... É um... E ainda o meu pai que fabricava. Porque é um negócio... Exemplo dessa caneca. Deixa eu pegar essa caneca aqui. É mais ou menos isso aqui. Aí coloca uma tampa, um pano torcido. Entendeu? Aquilo ali. E querosene dentro. Ficava uma lamparina. Aí mete fogo naquilo ali e fica aquela chama. E aquilo ali é o que a gente usava. Então... E aí tinha um liquinho. A gás. Ficava centralizado no ponto da casa, assim, que pegava um maior número de espaço. A casa não era grande também, né? Pra iluminar durante a noite. Então era interessante. E o combo completo que eu falei pra explosão. Porque pensa. Palha de milho. Seca. Casa de madeira. Com vela. Querosene. Querosene. Era virar aquilo ali e pegar? Fogo em tudo. Meu Deus do céu. Mas graças a Deus nunca aconteceu, né, cara? Entendeu? Nunca aconteceu. Mas foi uma fase bem interessante da vida tudo isso. E naquele dia da entrevista, você se jogou na frente do microfone ou foi atrás de você? Ah, mas eu acho que fui eu. Na dúvida eu vou assumir. Porque eu acho que... Ah, meu filho. O cara tá filmando. Eu tava no sangue já, né? Se você olhar no vídeo, se você olhar no vídeo, dá pra perceber que eu fui... Eu queria dar a entrevista, né? Ah, e você tava todo... É. Só dá uma olhadinha lá. Depois dá uma olhadinha. Você vai ver só. Tá no meu canal no YouTube lá. No canal do YouTube dele. É. Eu... A gente perdeu o jogo lá, né? Mas eu sou orgulhoso. Você falou, mas perdeu pra vocês mesmo, né? É. Era a galera dali mesmo, entendeu? Então, tipo... Faz parte, né? Então, eu lembro do cara... Esse aqui é o primeiro dando a entrevista aqui, após a partida e tal. E ele todo pomposo e não sei o que. Cara, já tava no sangue do camarada. E eu fiquei nessa dúvida. Você foi atrás ou o microfone foi atrás? Aí você tá dizendo, você foi. Eu acho que eu fui. Eu vi que o cara tava filmando lá, entendeu? E eu queria aparecer, né? E veja, se fosse um ou se fosse outro, já tava traçando um caminho, né? Ah, a gente se encontrou. E se encontrou. É verdade, né? Muito bem. E aí, depois disso, cara, como é que foi essa história? Como é que você foi caminhando? Quais foram os pontos até você chegar na TV? Rapaz, eu vou te falar. Você sabe uma coisa que teve presente na minha vida e que me levou... Me trouxe, digamos assim. Me tirou da roça, né? Me tirou da roça. Foi a música. Música? Música. Depois, quando eu descobri sobre a minha família biológica, por parte do pai, eu entendi um pouco, assim, porque é uma família de músicos, cantores, e tem meus primos biológicos, digamos assim. Eu tenho uma dupla que canta em festival até hoje, que eu tenho uma proximidade bacana com eles, que é o Jacques e Juliano. E eles cantam, cantam muito, entendeu? Cantam demais. Mas a música foi o divisor de águas. Porque desde criança, desde muito pequenininho, eu já tinha uma certa direção pra música, sabe? Porque a minha mãe conta que eu era pequenininho, a gente saía de ônibus daquela comunidade ali muitas vezes, e eu já ia cantando. Criança, entendeu? Então as pessoas achavam engraçado lá, neguinho cantando e tal. E aí a música me tirou disso, porque eu estudava naquela escolinha ali na comunidade onde eu dei essa entrevista. Era uma escolinha. Rapaz, eu vejo hoje as pessoas falando tanta besteira, né, cara? Porque por falta de conhecimento as pessoas formam opinião, tem uma opinião e formam opinião de outras pessoas com falta... Um conceito errado. Sem conhecimento algum. Então, por exemplo, eu estudava naquela escolinha e olha só, tinha a primeira série, segunda série, terceira e quarta série, todo mundo na mesma sala. Eu lembro disso. Entendeu? Com a mesma professora. Dividindo o mesmo banheiro. Você tá entendendo, cara? E hoje as pessoas polemizam, ficam falando tanta besteira por aí. E se analisar o hoje e a minha geração que estudou nessa escola com a mesma professora... Acho que na época o que bate com hoje é que também não eram bem pagos. É, isso não mudou. É, isso não mudou. Estudava ali na mesma sala, primeira, segunda, e um ia ajudando o outro. Quem estava... Tinha gente da quarta série que já ajudava a professora. Eu dava aula de reforço na época. Você vê? Isso vai dando... Foi aí que eu aprendi isso, cara. Você dá aula, você aprende também. Não é verdade? Então, muitas coisas daquela época. Eu estudava ali. Quando eu saí e fui pra um colégio em Esquina Gaúcha, que é um colégio um pouco distante de onde a gente morava, já numa vila, lá em Pérola do Oeste, entre Pérola do Oeste e Bela Vista e Caroba. Ali eu cantei num festival estudantil. Entendeu? Até o mês do festival eu ficava escondidinho na minha. Quando teve festival estudantil, aí eu subi no palco, cantei e aí... Arrebentou. Aí ganhei o festival, onde eu fiquei meio popular na escola, assim, entendeu? Então já todo mundo passou a me conhecer e tal. E aí foi... Minha cidade enorme, né? Meu Deus do céu. Mas até então eu era bem escondidinho. Mas ali eu estava escondido. É, no intervalo famoso recreio era só pra pegar merenda pra matar a fome mesmo, sabe? E ficava na minha. Aquela poleta com carne moída. É, já, feijão, sopa de feijão e tudo mais. Doido pra repetir, né, cara? Aquele caniacão azul. É, da fude par. Aí eu cantei no festival. No ano seguinte eu cantei de novo. E ganhei, teve, cantei e ganhei. De repente eles quiseram me proibir de cantar no festival. Porque ninguém mais se inscrevia pra cantar, entendeu? Ficar com medo. É, porque eu ganhei os festivais ali. E eu, na época, pra região, pro momento, eu cantava legal, entendeu? E aí ficou aquela situação de não deixava mais de cantar e tal. E só que num desses festivais que eu cantei, a banda que tocou o festival me convidou pra cantar com eles. Entendeu? Então as coisas foram andando, foram indo, foram indo. E aí eu comecei a cantar nessa banda, em Capanema. E daí, dessa banda, quem me convidou por primeiro pra cantar na banda, foi um cara chamado Juca. Era da banda Corrente. Tinha uma banda em Capanema chamada Banda Corrente. E o Juca, que mora em Realiza até hoje, o Juca foi o cara que me convidou pra cantar na banda. Mas depois eu acabei cantando em outra banda primeiro. Pra depois cantar. Então fui carregar caixa. Eu fui saindo da roça, nessa linha, sabe? Carregando caixa numa banda chamada Danúbio. Eu carregava caixa pra poder tocar um pouquinho de guitarra no meio do baile. Então você puxava, dava de um ad-holder pra eles pra poder tocar também. Isso, de graça, mas pra ter a oportunidade de cantar um pouco lá e tal. E aí foi, as coisas foram andando, foram andando. E eu fui cantando, fui saindo de uma banda, fui pra outra banda. Aí teve uma época que eu parei de cantar em banda, comecei a cantar em festival. Eu cantei muito em festival, muitos festivais. Na época eu vivia só disso, só de festival. Então eu tenho pouca idade pra tudo que eu já fiz, rapaz. Pois é, rapaz. Eu tô começando a querer contar aqui, mas é muita coisa. É muita coisa. Não chegamos nem num terço do negócio ainda. Isso nós estamos falando e ainda não cheguei nem na rádio ainda. Ainda não chegou nem na... Mas pra resumir, aí eu resolvi uma época e eu pensei assim, o que eu vou fazer, cara? Eu não quero mais cantar em banda, porque eu já tava vendo que aquilo pra mim não ia dar certo, entendeu? Eu tinha roupa, cantava muito, vivia dentro de ônibus pra lá e pra cá. Mas aquilo não tava me deixando muito feliz, entendeu? Tipo, só morava num ônibus ou numa sala de ensaio e tal. E não tinha mais uma linha. Aquilo já tava meio que parando, sabe? Eu tava vendo outras pessoas que faziam aquilo há muitos anos. Eu analisava, meu, eu vou chegar nesse patamar, depois vai ficando mais velho, vai ficando difícil e tal. E aí eu resolvi de parar e dar aula de violão, entendeu? Dar aula de violão. E eu tava dando aula de violão e um cara... O cara chegou na porta e ficou parado olhando, sabe? Olhando, cantarolando e dando aula de violão e tal. Pérola do Oeste, que é pertinho do Bela Vista da Carol. Nesse momento, o que aconteceu? Ele perguntou assim pra mim, você já pensou em trabalhar em rádio? Fiquei naquela, né? Sim ou não e tal. Falei, opa, boa ideia. Por isso que você disse que chega com microfone, alguma coisa ligada, tá em casa, né? Boa ideia e tal. Ele falou, você tem uma voz boa. Você deveria ir trabalhar em rádio. Falou, eu tenho um programa na Rádio Clube, em realeza, todos os sábados. Quando o cara falou, eu já reconheci ele pela voz, porque era o neninho, o neninho Rodrigues. E aí ele me convidou, ele falou, sábado eu tô indo pra lá. Eu saio 11 horas da manhã, num posto lá e tal. Se você quiser ir junto, eu não te pago nada, mas não te cobro nada também. Rapaz, era 9 horas da manhã, eu tava esperando o cara lá no posto. E aí eu fui com ele pra rádio. E aí que eu fiquei, sabe, microfone, rádio, microfone, esse negócio assim, sabe? Deixou meio, eu não conhecia assim, sabe, ainda esse tipo de coisa. E aí eu fui pra rádio, em realeza. Rapaz, e eu fui no sábado, fui no outro, fui no sábado seguinte com ele. De repente eu comecei a ajudar. Então eu sentava assim, ele puxava o microfone e tal. E a gente falava, eu falava o nome da empresa e ele continuava o Merchan na época. Eu falava o nome da empresa, falava a hora certa e tal. Uma e dois, isso é nossa, de rádio. Aí, velho, um certo dia, a gente chegou na rádio, no sábado. E ele chegou, arrumou o microfone e tal, puxou, tinha dois microfones que nem a gente tem aqui e tal. Ele pegou um e empurrou, o que eu usava. E eu fiquei ali sentado e ele começou o programa e tocou, tocou. E eu fiquei quieto. E você quieto? Eu quieto, não falei nada e tal. Fiquei na minha. Você fica incomodado com isso. Falar que não fica incomodado, é claro que fiquei incomodado. Putz, sabe, fiquei naquela. Rapaz, quando a gente chegou, foi embora, embarcamos no carro, ele fingiu que nada tinha acontecido e bateu no papo. Então, chegamos lá numa altura onde ele me deixava lá e eu ia pra casa. E você quieto? Não, mas aí eu conversei, mas eu não perguntei nada sobre o assunto. Não tocou no assunto? Não, não. Nesse assunto você não tocou? Nem ele. Aí ele falou assim pra mim, e aí vamos sábado que vem? Falei, vamos? Quando eu tava indo embora, eu pensei, cara, eu vou pra quê, né, se o cara não deixou eu falar? Não, faz sentido, já começa a querer ser artista, né? Aí, mas vambora, sábado que vem. Chegou o sábado e eu fui. Chegamos e ele falou assim pra mim, viu, começa o programa pra mim que eu preciso, que eu quero achar uma música aí que me pediram. E ele saiu e eu comecei o programa e ele não voltava e de repente ele voltou e falou, toca aí, toca aí, faz aí. E eu fiz o programa sozinho, entendeu? E aí a gente foi embora e tal, eu já fui feliz da vida, oposto do sábado anterior. Rapaz, o que que acontece? Eu, naquela ocasião, eu, chegou no meio da semana, ele foi lá em casa, no interior, com uma moto, me convidou pra ir lá na rádio. Nós chegamos na rádio e eu, quando eu tô te falando isso, eu visualizo isso, sabe? Eu enxergo isso na minha cabeça. Eu sentei assim, ele sentou à minha direita e tava a diretora da rádio, a Cláudia, na frente. E aí ele falou de mim, falou, olha, lembra o menino que eu te falei que tinha talento e que merecia uma chance? Então, é ele. Mal sabia eu que ele tinha falado pra ela, que era pra ela ouvir a rádio, que ele ia colocar alguém pra fazer o programa pra ela ouvir, pra ela conhecer. E daí ela falou que não tinha, na época, era bom, que ela gostou e tal, mas que não tinha vaga. Ele falou, mas e à noite, quem que tá fazendo? Ela falou, mas à noite não tem ninguém, a rádio tá sendo fechada, vai pra rede e tal. Por que não dá um programa pra ele à noite? Aí, ela falou, mas aí não tem como contratar e tal. Aí ele falou, mas, é, do mesmo jeito que eu faço, ele se vira, vai atrás, vamos começar. Mas aí teria que ficar com a chave da rádio. Aí eu lembro das palavras, ele falou, olha, eu faz mais de 20 anos que eu faço um programa aqui. Nunca atrasei, nada. Se vale alguma coisa a minha história dentro da rádio, eu queria que você desse uma chance pra ele. Eu me responsabilizo por ele. Entendeu? Olha isso. E o cara não me conhecia, ele me conhecia há poucos meses, assim. Aí ela ficou meio assim, ah, então... Mas aí ele vai ter que ter alguém pra... Não, ele já sabe. Ele já sabe fazer a técnica, ele já sabe falar. É só entregar a chave e ele começa. Ele faz. Isso, nós falamos em setembro, e eu comecei no dia 5 de outubro de 1999, fazer um programa das 8 até as 10 da noite na rádio. Mas eu entrava antes e cuidava, estruturava tudo, na Voz do Brasil, então virava a chave lá, que tinha a Voz do Brasil e tal. E depois eu fazia um programa. Rapaz, ninguém me ouvia, nem a minha mãe me ouviu, porque a minha mãe morava em Bela Vista da Caroba, a rádio baixava a potência à noite, então lá não pegava. Mas as coisas foram andando, foram andando, eu fui vendendo ali e tal. E eu ficava. Eu saía dali, muitas vezes eu dormi muito tempo numa cadeira. Tipo, sabe essas poltroninhas da rádio? Sim. Então, eu dormia sentado numa poltroninha, assim. Eu sentava, me ajeitava, dormia. De madrugada chegava o cara da rádio lá, o Marião, que abria a rádio pra fazer técnica e tal, ele era o primeiro que chegava. Aí eu tirava aquele cochilo e durante o dia eu ficava na rádio. Eu começava a fazer, tipo, fazer cobrança, entregar esses boletos, esse negócio todo, sabe? E aí fui ficando, fui ficando. E no dia 1º de abril de 2000 eu fui contratado na rádio. Aí que eu comecei a fazer já, as coisas foram acontecendo, em pouco tempo. Foram acontecendo. 1º de abril eu fui contratado na rádio. Quando eu fui contratado, eu fui agradecer o neninho, que é o cara que abriu as portas pra mim, entendeu? A porteira pra você, né? E aí, nesse período, a Cláudia, a dona da rádio, começou a ficar com dó de mim e já me ofereceu a torre da rádio pra eu dormir lá na torre da rádio. Então, onde tinha a torre da rádio, eu dormia lá, com o chãozinho, eu jogava lá e tal. Virando, né, velho? Lutando. E aí eu fui agradecer o neninho, entendeu? E aí ele falou assim pra mim, que as coisas iam dar certo na minha vida, porque eu tinha uma coisa chamada paciência. Que no sábado, em que ele não deixou eu fazer o programa, se eu tivesse ficado revoltado, ele não teria me indicado. Teria acabado tudo ali. Mas como eu tive paciência, se eu continuasse nessa linha, com toda certeza, as coisas iam acontecer. Porque esse era o único caminho pra você dar certo na vida. E aí eu continuei, infelizmente, em junho o neninho morreu. Você acredita como as coisas funcionam? Meu Deus. Em junho daquele ano ele morreu. Então, tipo, Deus preparou pra você o caminho. O tempo certo. É um anjo. É um anjo. Então, quando a gente fala assim, pede a Deus que nos ajude, eu não vejo hoje aquela ideia de que, ah, Deus vai descer, se materializar e vai fazer, vai te colocar. Não. Vai usar pessoas. Vai usar pessoas. Então, se não fosse naquele momento, se eu não estivesse ali no sindicato dando aula, se o neninho não tivesse ido lá, se fosse uns meses depois, se não tivesse naquela hora, naquele momento, nada teria acontecido porque ele foi. E depois, infelizmente, ele acabou morrendo, né? Você vê como é a vida. E olha que coisa maluca. O importante disso tudo é que você teve alguém preparando isso pra você, Deus preparou isso pra você, usou o neninho pra fazer isso pra você, e você aplicou algo que eu falo muito pras pessoas, que é ser antes de ter. Sim. Quando você chegou lá, ele recuou o microfone, você continuou sendo quem você era. Você não tinha a posição, mas você diz, não, eu tô aqui, eu creio nisso. Sim. E você foi antes de ter, e agora você é e tem. Antes de qualquer coisa, você sabe que quando você não conhece, você não sente falta. Mas quando aquela oportunidade surge na sua vida, você passa a sonhar com aquilo. Então, quando a rádio surgiu ali, passou a ser um sonho pra mim. Naquele momento em que ele não deixou falar, ele já foi uma certa pancadinha assim, entendeu? E a vida tem várias pancadas, não tem? É, tem. Você tem que saber como lidar com elas, né? É. Eu falava, eu falava agora, um pouco quando tava vindo pra cá, com o Ricardo Volpe. Ricardo Volpe. Grande Ricardo Volpe. Você sabe que o Ricardo foi um divisor de águas na minha vida, profissional, na televisão. Me ajuda a lembrar disso que eu vou contar depois. Pra não perder a linha de raciocínio, eu falava pro Ricardo o seguinte. Eu falava, a gente, a gente tem que lutar muitas vezes, apesar de tudo que possa acontecer, porque senão a gente tá se colocando, quando a gente quer facilidade, digamos assim, é o exemplo que eu usava com ele, a gente tá se colocando mais importante que Jesus Cristo. E a gente não se dá conta disso. Às vezes a gente tem a tendência a fazer isso. A gente tem a tendência a querer ser melhor, ou querer ser mais importante pra Deus do que o próprio Filho de Deus, porque se Deus colocou o Filho dele como ser humano na Terra, pra ser injustiçado, pra sofrer, pra ser traído, pra passar por todas as dificuldades, pra ser julgado pelas pessoas, pra ser, quando se colocaram ele, ele, foi preso. Foi preso. Pra ser um presidiário, quando se colocaram, foi crucificado. E aí você acha que você merece só coisa fácil. Na verdade ele não é merecedor de nada. É, velho, ele fez tudo. E quer dizer, o Filho de Deus passou por tudo isso, isso é que é moleza. Eu falava isso com o Ricardo. Quer sentar no bonde, né? É, então quer dizer, você se coloca nessa circunstância de entendimento, você se coloca mais importante que Jesus Cristo. Porque Jesus sofreu, mas eu não mereço sofrer, que é isso. Eu não preciso de dificuldade. Então a gente, às vezes, se coloca nessa posição, né, cara? Então, mas pra vencer, eu acho que a gente tem que passar por tudo isso. Senão, a coisa não dá certo, né? Constrói e tem uma boa base, né? Você consegue ter uma base, você tem uma estrutura. E quando você olha pra trás, fala assim, cara, olha, que bacana. Eu consegui passar por isso, eu consegui caminhar nesse caminho, trilhar isso, essa dificuldade. Enxerguei isso, a paciência. E hoje em dia, as pessoas não têm a paciência de nada. Não, é tudo muito imediato. Muito rápido, muito imediatista. E na realidade, tudo que a gente tem tecnologia e tal pra nossa vida hoje em dia, ela faz com que tudo seja muito imediato. E aí as conquistas, às vezes, elas não têm sustentação. É, porque você acaba sofrendo pelo futuro e não vivendo o presente, né? É. Porque quando você poderia viver aquilo, você já tá querendo o amanhã. Uma outra coisa e mais e mais. A gente viu um momento em que você manda uma mensagem no celular, deu dois risquinhos, você já fica esperando a resposta. Azulou e a pessoa não respondeu, já passa a ser inimigo. Surta. Pô, que é isso? Não me respondeu? Como assim? Viu, olhou a mensagem e não me respondeu. E não me falou nada nos próximos três minutos. É. Que absurdo. Isso incomoda. Incomoda. Pode ter certeza. Quem tá em casa sabe disso. Incomoda as pessoas. Você sabe disso, né? Você que tá vendo aí. Você sabe disso, né? Manda, manda lá e a pessoa respondeu. Você não quer saber. Você não tá preocupado se ela tá passando por um problema seríssimo na vida. Ou a... Não, você quer. Pô, sou eu, né? Vai responder? Tá doido? É isso. E você falou que a música foi o caminho de abertura de portas pra você chegar onde você está. Correto? Correto. E me acompanhou a vida toda. Porque não parou por aí. A música, a música que me levou pra rádio. E a música que me trouxe pra televisão. Então. E aí já vamos fazer o seguinte momento de descontração agora. Eu peguei um violãozinho pra... Vamos ver se você foi professor de violão ou você toca mesmo. Você consegue aí tocar uma música, cantar alguma coisa com a gente aqui? Não. Eu falei que eu fui professor, não um bom professor. Não, mas isso tá ótimo. A gente tem um violão aqui. Só pra brincar. Olha aí, galera. Nós só temos um violão, vamos brincar um pouquinho aqui. Olha aí. Vamos lá. Rapaz, opa. Vamos ver o que acontece aqui. Hoje eu não... Hoje eu até não tenho mais muito tempo. Eu tenho violão. Eu tenho... Deixa eu ver. Um, dois... Três, quatro violões eu tenho. Ah, é? Mas eu não tenho tempo. Meu violão é dentro do case. O outro tá lá todo desafinado. Tem um que eu... Eu separei um violão lá que eu quero doar, mas eu senti que ele não tá segurando a afinação. Então eu tenho que mandar arrumar primeiro pra depois poder doar pra alguém e tal. Então você é um bom professor. Entendeu? Um bom professor não vai entregar algo ruim pra um aluno, pra alguém que vai tocar. Eu quero doar pra uma criança, mas... Que seja. Sabe por que eu quero doar pra uma criança? Porque ele tem isso aqui, ó. Ele é legal. As cordas são bem pertinho do traço, então não dói o dedo. Porque às vezes a criança para de tocar violão porque dói o dedo. Aham. Ele vai... Machuca. Ele não vai querer, né? O que você quer ouvir? Manda aí. Aquilo que você gosta. Ah. O que você gosta de ouvir? Uau. Tá com uma sertaneja. Sertaneja? Sertaneja. Deixa eu ver. Só um trechinho, então. Meio assim, cara. Assim, de pegada. É. Você tá em casa mesmo. Tá tudo certo. É uma conversa. Manda ver. Se o seu coração está perdido, dividido entre dois amores, olha só. O meu coração está partido, só eu mesmo sem das minhas dores, eu já não suporto esse jogo, já não tenho bola dividida, e veio gente assistir. Decida de uma vez é prova de fogo, quem é o melhor na sua vida, você decide, ou eu ou ele, de quem será que você gosta mais, de mim ou dele, você decide, o jogo é seu. Eu só não quero dividir você, ou ele, ou ele. E com o público e tudo. Vamos lá. Você viu? Isso aí. Rapaz, vai muito tempo que eu não canto, cara. MPB você toca também? Não, cara. É muito... Aí é demais. Eu gosto com isso. O que mais você toca? O que você toca mais? Cara, eu toco mais sertanejo. Cantar eu canto tudo, mas tocar mais no sertanejo. Ah, deixa eu te contar uma história da música. Uma vez, Dia das Mães, uma comunidade lá que eu morava, é uma coisa assim que chama atenção. Tem coisa que marca na vida da gente, que você sente mais ou menos assim que, tipo, depois que o tempo passa, você se sente muito orgulhoso daquilo. Você conta do jeito que eu conto hoje. Levanta até o tom de voz pra contar. Na época é muito dolorido, sabe? Muito complicado, né? Então, o que que acontece? Era Dia das Mães e a igreja se organizaram na igreja, na comunidade que eu morava, pra fazer homenagem pras mães. E aí, todo mundo e as crianças iam lá, subiam, faziam homenagem. Eu não fui escalado pra essa homenagem. Você tá entendendo? Ficou de lado. Ficou de lado. Entendeu? Hoje a gente coloca todo tipo de motivo pra isso. Não sei porquê, mas coloca todo tipo de motivo. E aí, eu não fui escalado pra subir. Mas uma hora eles falaram, mas alguém tem alguma homenagem? Mais uma oportunidade. Aí, eu fui cantar essa música aqui. Eu não vou lembrar a inteira, mas só o que a gente tá tocando a zona. Quer ver? Acho que é aqui, ó. Isso é legal. Vê. Eu dei assim, ó. Mamãe, bilhões de vidas. Cara, essa música é linda. Só que ela me emociona um pouquinho. Vamos lá, vamos ser emocionada. Eu já tô emocionado aqui, cara. Manda ver, manda ver. Eu já lembro dela, a gente vai contar uma outra história. Então, antes, que senão eu não vou conseguir cantar. Outra ocasião nessa aí foi no Natal, que a gente esteve lá, que eu tava nessa comunidade. E tava naquela ocasião, os crianças ganhando presente do Papai Noel e tal. E todo mundo ganhava presente. E vai, um ganha presente, outro ganha presente. E não chegava o meu nome, cara. E não chegava. Nem o meu e nem do meu amigo, Márcio, que infelizmente morreu agora na pandemia, que era da minha idade. E não chegava o presente, velho. E terminou a tal da celebração e só nós dois não ganhamos, cara. Não ganharam presente? É, porque na época a gente não entendia. Mas isso naquele lance do vídeo. Na época do vídeo, ali um pouquinho antes do vídeo. Hoje as crianças são mais informadas, mais cedo. Mais cedo, mas eu não, né, cara. Nem televisão tinha, então eu acreditei em Papai Noel até bem tarde. Aí, é verdade. Até esses dias. É, até esses dias praticamente. Aí, o que que aconteceu? A gente não ganhou presente. Eu e o Márcio não ganhamos presente. E quem tinha mais grana ganhava, saiu com um monte de presente. Porque nem os pais levavam presente pro papai Noel entregar. Você entendeu? Como a gente era pobre demais, meu pai e minha mãe nem estavam lá. E o pai do Márcio também não. Meu pai já era mais idoso. Porque quando eles me adotaram, já tinha uma certa idade e tal. Então, infelizmente, o Márcio, que é, talvez tenha sido meu único amigo de infância, que se foi agora nessa pandemia, o pai dele era alcoólatra. Também não estava lá, a mãe dele não estava. Então, quer dizer, a gente não tinha quem levasse o presente pra receber o presente. É, ia receber mesmo. E daí ficou aquele lance. Rapaz, fiquei com raiva, Papai Noel. Mas depois, com o passar do tempo, com o passar do tempo, o que que aconteceu? Eu voltei lá na comunidade, entendeu? Voltei lá, cara, com um presente pra todas as crianças. Não por orgulho, mas pra outras que não sentissem aquilo de novo. Aquela sensação que você teve. Entendeu? Isso é gratificante, né? É, é gratificante. Foi lá, presente pra todo mundo. Porque, cara, você não pode deixar esse tipo de coisa acontecer e passar trinta e tantos anos e a pessoa lembrar disso. Que é o que eu lembro. Então, são coisas, você pode lembrar de outras coisas. Não precisa lembrar de coisas ruins, né? Difíciles. Dá pra você fazer coisas que marquem, mas que sejam coisas boas, não é verdade, velho? E mesmo sendo difícil, elas te trazem algo muito bom de aprendizado e crescimento. Traz. Traz, não traz? Ah, se traz, né, velho? Traz muito. E quando você mexe nessas coisas, tem situações que te emocionam. Eu tenho três músicas, assim, que eu não posso me concentrar pra cantar. Uma delas é Filho Adotivo, do Sérgio Reis. Você conhece ou não? Não. Um trechinho dela, só pra começar, pra não... Sim. Um... Um sacrifício, eu criei meus sete filhos. Claro, lembro. Do meu sangue era um seis e um, peguei com quase um mês. Entendeu? Essa música eu também não posso me concentrar, senão eu não canto. E a outra que também eu tenho... Essa aqui, ó. Um... Deixa eu ver aqui, ó. Encontrei nos... Vamos pegar mais alto. Encontrei nos meus guardados outro dia Uma fotografia não sabia de quem era Uma dançarina com trajes de renda e fita Uma mulher muito bonita, de umas vinte primaveras Tinha no verso uma simples descrição Filhinho do coração A você com muito amor Chamei meu pai e minha mãe pra perguntar Já vi minha mãe chorar Lágrimas tristes de dor Meu pobre pai Me abraçou a soluçar Chorei muito a escutar A história que me contou Querido filho, não fiques apreensivos Somos seus pais adotivos Mas vivemos pra te amar Cara, essa música é muito... É muito forte, entendeu? A galera tá chorando aqui, gente Você sabe o que eu faço muitas vezes? Essas coisas... Pra que eu possa... Eu não posso pensar Eu tenho que lembrar da letra sem pensar Sem viver aquilo Daí não é legal também, entendeu? Não é legal E é Mato Grosso Matias essa música E olha, no passar do tempo, na vida Eu tava num show Em Realeza Num show do Mato Grosso Matias Eu tava sentado lá E de repente ele... Antes de cantar essa música Ele falou assim Olha, tem... Tem um amigo Realizense Que gosta muito dessa música E tal Entendeu? E aí... Fui cantar pra ele Uma coisa assim Aí ele fala Retrato de mãe Que é o nome da música, né? Aí eu levantei E aí que ele viu que eu tava lá Depois ele me chamou no palco Pra cantar com ele E eu tenho no YouTube também Uma música lá Cantando com Mato Grosso Matias No palco Onde eu cantei em muitos festivais Então é bem bacana Assim, né, cara? Vê como a vida Ela te... Ela te coloca às vezes Em lugares que você nem imagina, né, cara? Fato É muito doido isso E essa questão de ser filho adotivo Como é essa história? Cara Essa história Essa história, cara Eu posso... Eu posso falar Uma coisa que eu penso Sobre o que se fala muito hoje Mas é a maneira que eu encaro A vida disso Antes de chegar nessa linha de filho adotivo Claro Hoje a gente escuta muito Você deve escutar Família tradicional Você já ouviu falar disso? Sempre É, porque eu sou de família tradicional Porque Os valores Da família E aí eu fico me perguntando Família tradicional A partir de quando? Tradicional Vem de tradição A partir de quando? Desde quando? Desde quando? Desde que Era comum O dono Da fazenda Engravidar A escrava E a família Ter que aceitar É dessa época Que você considera A família tradicional Onde o filho Do fazendeiro Engravidava As escravas E tava tudo bem Tava tudo certo Ou você É de família tradicional A tua tradição Ela parte Daquela época Em que Batia na mulher E ela tinha que aguentar A vida toda Junto Porque senão A sociedade Não aceitava A partir de que? Então por exemplo A partir de quando Vem a sua tradição Ou Da época em que A mulher A filha A mulher Não recebia A mesma quantidade De herança Porque em tese Ela não contribuía Tanto quanto O filho homem Ela não trabalhava Na roça Ela não produzia Desde quando Vem a silêncio Da família tradicional Sua Ou de repente Quando a mulher Não podia votar Ela não podia dirigir Ela não podia ter opinião Em nada A partir de quando Você considera Uma família tradicional Porque Geralmente Geralmente Quando se tem Muitos que se prega Aquele que bate No peito Falando Que eu sou De família Respeito Os valores Da família Tem um canalha Por trás Normalmente Tem um traidor Não dá pra dizer Que todos Mas existe Uma grande parcela Quando mata no peito E berra tudo isso Precisa provar demais Tem alguma coisa estranha Então tem muita coisa Que você precisa defender No grito E não na atitude E aí é errado Então esse lance De família tradicional Muitas vezes Você Você não se dá conta Que você precisaria Buscar um pouquinho De conhecimento De história Pra falar sobre isso Pra poder falar O que é isso E não desvalorizar Onde existe o amor Entendeu Porque pra mim Família tem que ter amor O resto é resto O amor é a base de tudo O amor é a base de tudo O resto é resto Então Eu sou fruto Daquilo que talvez Alguns Por exemplo O padre Um padre Lá onde eu nasci Um padre não queria me batizar Você tá entendendo? Que meu pai e minha mãe Tiveram que fazer um malabarismo Pra que eu pudesse ser batizado Na igreja católica Com a troco A troco de que? O meu pai era viúvo A minha mãe era viúva Os dois Casaram Digamos assim E me adotaram Entendeu? Isso foi o suficiente E aí era o suficiente Pra você não ser aceito Pra dizer que eu não era aceito Que você não poderia Fazer parte da sociedade É Que eu não poderia ser batizado É absurdo Mas essa é a vida Meu velho Pior que isso É a vida mesmo Isso aqui é um absurdo É um absurdo Não deixa de ser um absurdo Então tem muitas coisas assim Que não dá pra gente Pra gente entender Mas por que eu precisava Te falar isso? Porque é uma forma Que eu entendo as coisas E eu acho que muita gente Se parar pra pensar Se não tiver a força do ódio No meio E analisar Que Verdade Família tradicional Vem de tradição E qual é a estrutura disso? E qual é a estrutura disso? Qual era a tradição Que você valoriza tanto Que você respeita tanto? Qual é a tradição? É da época em que O dono Podia estuprar as escravas E tava tudo certo Pra família E tinha que aceitar Porque era Isso era Prática No passado E não tão distante Meu velho Fato Então às vezes As coisas tem que ser repensadas Pra que a gente possa Andar pra frente Sim Mas o lance Que eu fui adotado Foi assim Foi dessa forma Então o meu pai Tinha já cinco filhos A minha mãe Não tinha Filhos E Os filhos do meu pai Já eram todos Todos adultos Eu não tive Um convívio De casa Com eles Entendeu? Porque já estavam Todos casados Todo mundo fora E aí tinha uma Que era a minha Minha irmã Depois veio a minha madrinha E tal E ela e a minha mãe Foram pra cidade E enxergaram Uma jovem Lá Essa jovem Tava na porta De um hospital Grávida Com 16 anos E aquele lance Tem gente que vem No mundo pra servir Entendeu? Tem E hoje eu penso Que eu acho Que quem não vive Pra servir Não serve pra viver Então tem gente Que vem no mundo Pra servir Minha mãe Meu pai A base é servir o outro Vieram pra servir Eles viram aquela jovem Grávida E levaram pra casa Entendeu? Eles levaram Ela pra casa Convidaram ela Pra ir pra casa E aí Ela Terminou a gravidez Lá e tal Quando eu nasci Ela Viu Quanto eu era bonitinho Não Me levou Me levou com ela Voltou pra rua Entendeu? Voltou pra rua Comigo Então Aí quando eu tinha Seis meses de idade Que ela viu Que a situação Já tava Insustentável Ela voltou na casa Do meu pai Minha mãe Família pobre Falou se eles não cuidavam De mim pra ela Se eles não ficavam comigo Entendeu? E aí Eu fiquei E ela foi embora E ela foi embora E nunca mais voltou E aí chegou um certo dia Eu tinha 10 anos de idade E eu tava jogando Bolinha de gude Bolita Sabe? Eu e um Colega lá Um vizinho nosso E de repente Eu enxerguei uma mulher Vindo assim E aquilo me deu um arrepio Cara E eu falei pra ele Falei Fica na minha frente Aqui que eu Preciso me esconder E tal Eu falei Aquela lá é minha mãe Eu senti Você sabia que era? Eu nunca tinha visto Mas eu sabia que era Eu senti que era E aí Ela chegou Passou e chegou lá em casa Rapaz Ela chegou Lá E Não deu dois minutos A minha mãe me chamou E ela chamava de neguinho Neguinho Vem aqui Eu cheguei Ela falou Essa aqui é tua mãe Entendeu? Assim? Assim Não tem como não crescer Rapaz E aí Ficou ali Era finalzinho de tarde Ficou ali Eu fiquei com medo Que ela quisesse me levar embora E tal Eu dormi no quarto Com a mãe e o pai De medo Que ela pudesse levar E de manhã Ela ia embora E a minha mãe Adotiva Minha mãe Minha mãe De hoje Pediu pra que eu ajudasse Ela levar a sacola Até o ponto de ônibus E eu saí com aquela sacola Andando Uns 20 metros Atrás dela De medo Isso Eu imagino a cena Entendeu? Eu lembro dessa cena Era uma Era não É uma estrada É uma estrada Uma estrada reta Assim Entendeu? Sem mato Sem vegetação Nas laterais Nas margens E a gente foi E numa altura Eu larguei a sacola E corri de volta Você entendeu? Eu larguei a sacola E corri de volta Eu corri tipo Sei lá Uns 50 100 metros Eu parei Eu olhei de volta Pra trás E não vi mais minha mãe E eu olhei Aquilo me apavorou E eu olhei E não tinha a sacola E não tinha minha mãe E não tinha pra onde ela ir Cara Não tinha E isso é uma coisa Que bate na minha cabeça Até hoje E ela nunca mais voltou Entendeu? Isso faz um bom tempo Faz mais de 30 anos Caramba Entendeu? E eu Sei lá Que Deus Tem pra gente Não tinha mato Pra ir Não tinha pra onde ir Mas aí Aí bate na cabeça da gente Sabe que Só eu não vi Ou será que ela desapareceu Ou será que ela nem Nem estava mais viva Quando esteve Eu não sei Depende de entendimento Ou de crença Sei lá Mas não foi E nunca mais voltou E aí teve um tempo agora Um passado aí Sei lá Uns 4, 5 anos Que Eu conversei com o pessoal Com delegados Aqui e tal E a gente fez uma investigação Pra ver se eu encontrava Minha mãe E a Porque eu pensei Se ela estiver passando Por dificuldade Cara Eu quero ajudar Porque ela fez O que ela pôde Dentro da circunstância E daí Chegou o ponto Que a gente conversou Na Band E o delegado Falou pra mim Que A minha mãe Pra ter existido Ela nunca comprou nada Não fez nada Não fez nada Abriu um crediário Não fez um Não tinha registro Um cadastro Nada O nome do registro dela Que tava No meu Não bateu Com nada Não tinha Não tinha como Não tem como chegar Até ela De maneira alguma Não existe A menor possibilidade Puxa vida Tanto que o O delegado Falou assim pra mim Cara Então onde você veio Que dá a impressão Que o tamanho Não existiu É da onde você veio Porque dá a impressão Que o tamanho Não existiu É muito doido isso E daí a gente Desistiu dessa procura Porque Você tem que fazer A tua parte Mas tem que saber Onde parar Não adianta Chega num ponto Que não tem que fazer mais Não tinha E a investigação Foi até Rio Grande do Sul Até todos os lugares Que a gente pudesse ir Entendeu Isso com o pessoal Da polícia civil Aqui De Curitiba mesmo Entendeu E a gente não encontrou Mas tá tudo certo Tá tudo certo E a família é maravilhosa Entendeu Essa é a vida A base de tudo Ela não está Porque se sangue Te tornasse Família Pernelonga é da família Total Certamente Então não é isso Pico já tem teu sangue Então O que tá é no carinho No afeto Bacana No amor Você quer cantar A música da homenagem Vamos ver se eu lembro Um trechinho Eu não sei se eu vou lembrar Um trechinho aqui Mamãe Milhões de vidas Eu queria ter Para amar e adorar você Na minha estrada Sempre foi meu guia Mamãe A sua imagem não me sai da mente Ouço sua voz Mesmo estando ausente Na caminhada do meu dia a dia Mamãe Lhe agradeço pela vida minha Tudo que sou Devo a você Mãezinha Pois sem você Mamãe Não sei viver Mamãe Mamãe Um dia Deus vai te levar Embora E nesse dia Eu peço Pra Senhora Cara Deu o trechinho assim Mamãe Me leve Junto com você Esse é o final Cara É muito doido E Essa música Eu cantei na igreja E quando eu cantei Assim a igreja toda chorou Entendeu E eu falei Se tivessem me convidado Pra ler uma Mensagenzinha Eu teria lido Só uma mensagem Só lido uma mensagem Então Não me convidaram Pra ler a mensagem Falei Cantei uma música Só que ela tem mais Ela é muito profunda A letra é muito forte Bonita E aí emociona A música é maravilhosa Então por isso que eu digo Que a música Ela me acompanha Em todos os momentos Quando eu saí Da rádio Pra ir pra televisão Também foi por causa da música E aí como é que foi Essa caminhada Você conhece o Ivo Holanda Sim Então o Ivo Holanda O Ivo Holanda Foi o cara Ivo Holanda O Sandro Spaduto É filho do Ivo Holanda O Sandro Spaduto Ele é delegado No interior do estado Ele mora lá Realeza Acho que ele tá morando Santo Isabel Lá no sudoeste Ele é delegado lá Então ele foi ser delegado No sudoeste E O Ivo foi pra lá Pra resumir Entendeu Pelo fato de eu cantar Junto ao Ivo Sandro E eu não sabia Que o Ivo era o pai do Sandro Entendeu Então tipo Você já conhecia o Ivo Não conhecia o Sandro E conhecia o Ivo da televisão Daí né Porque eu tava na rádio Ali eu já tinha melhorado A gente tinha uma televisão A gente já tava em outra história É Aí O Ivo ficou 30 dias em realeza E eu conheci o Ivo por causa da música E o Ivo tava todo dia comigo lá na rádio Entendeu E aí ele um dia chegou e falou Quase que da mesma forma que o neninho Afinado o neninho Ele chegou e falou Você vai ficar até quando aqui na rádio? Vai comprar rádio? Vai fazer o que? Tem que ir pra televisão Tem que ir aquele jeitão dele Porque o Ivo é um O Ivo é de uma energia maravilhosa O Ivo é uma criança Que tá com quase 90 anos Mas ele contagia Ele Se ele chega aqui Ele domina o ambiente Talvez você não conheça Quem é o Ivo Holanda? Quem é o Ivo Holanda? Conta aí um pouquinho dele Talvez tem gente que não conhece Das pegadinhas Do SBT Do Silvio Santos O melhor das pegadinhas Entendeu? Ele é o cara É Apanhou muito né Cara As pegadinhas Mas Mas ele é muito fera né Cara Ele foi muito profissional Nas pegadinhas E ele é um funcionário Vitalício do SBT O Ivo E o Ivo pegou o telefone Lá de Realeza Ligou aqui Na Na Rede Massa Em Curitiba E já Vendeu uma coisa Que em tese Nem existia Não existia ainda Encontrei um apresentador Aquele jeitão dele Vocês tem que conhecer Esse cara E não sei o que E tal E aí Numa semana Eu tava Aqui em Curitiba Falando com o Daniel Pimentel Olha Cheguei Eu cheguei Nós gravamos Eu e o Ivo Lá na rádio Nós gravamos Um vídeo Eu me apresentando Quem eu sou E tal Não você tem que gravar Você tem que se apresentar E aí como é que foi Ah Aí eu gravei esse vídeo Ele filmando Com o celular Lá na época Não Sabe essas Essas câmerazinhas Pequenininhas Que Ele mesmo filmou E aí eu gravei Peguei E vi Um ônibus Princesa dos Campos De De realeza Pra Curitiba Ah meu velho Aqui a noite toda Cheguei Fui reto Lá pra Rede Massa Gravei 5 minutos De vídeo Subimos as escadas Da Rede Massa E o Junto com o Daniel Que era um pedido Do Ivo Holanda Ele ia assistir Quem era O cara pediu O Ivo Holanda E eu tremendo Assim cara E o Daniel chegou Junto com o pessoal Da Rede Massa Colocaram a fita Pra rodar Aquelas fitinhas Colocaram a fita Pra rodar E Ele rodou tipo Sei lá 20 segundos 30 segundos Da fita Ele olhou assim Ele virou as costas Pegou o celular E ligou pro Pro Edson O Edson é o diretor Da Rede Massa De Foz Ele ligou Eu pensei Cara Ele não vai assistir Eu gravei 5 minutos Meu Deus do céu O cara não viu nada Ele olhou 20 segundos Virou as costas Entendeu E saindo De repente ele olhou pra mim Olhou e falou Você consegue estar amanhã de manhã Lá em Foz Falei Opa Claro Mais a noite inteira Viajando de volta Vambora Aí ele falou Tô mandando um apresentador Eu quero que você coloque Pra apresentar o Tribuna da Massa Na época era o Aqui Agora Eu quero que você coloque Pra apresentar E tô te mandando um apresentador Uau Entendeu 20 segundos Isso cara Foi mais ou menos isso Que o Daniel Pimentel Assistiu da minha fita E mandou pro Pro Edson Entendeu E aí Eu fui pra Foz do Iguaçu Mas eu nunca tinha Entrado num estúdio de televisão E já foi pra gravar o programa Era apresentar ao vivo Ao vivo Ao vivo Se você tava tremendo Pra gravar o negócio Como é que foi isso? Cara Eu fui pra Foz Pra encurtar o espaço Então a gente vai aqui Até depois da Páscoa O que acontece Eu fui E o cara que fazia a câmera Lá Ele falou assim pra mim É o seguinte Quando acender essa luzinha aqui Você tá no ar Sem TP Que é o teleprompter Sem nada pra ler Entendeu E sem ponto Pra fazer o negócio Como que é isso Ah por Deus Só Deus É eu creio nisso E aí eu comecei E aí eu já fui apresentando Em Foz do Iguaçu E tal E um certo dia O ratinho Chegou lá Eu tava apresentando E eu tava apresentando aqui Olhando pra tela Olhando a reportagem assim Na tela E de repente eu viro o cara E tal ratinho parado Assim Nossa Tava o ratinho parado Olhando Olhando Eu virei pra outra câmera E continuei o resto do programa Não olhou pra pro lado E o ratinho lá O ratinho tava lá Entendeu E aí Aí as coisas aconteceram Eu vim apresentar em Curitiba Entendeu Daí teve o Amado Que é hoje o diretor da Band Era diretor lá E o Amado Graças a A influência dele também Falou Olha Tem um apresentador aqui Pra suprir a necessidade Na capital E o ratinho já falou Tem que ir pra debaixo da minha asa Vamos pra lá Então As coisas foram acontecendo E pessoas foram chegando Entendeu E aí Eu vim pra Pra Curitiba E o O meu nome é Valdecir E aí O ratinho falou assim Valdecir não vai dar certo nunca Falou Esse é nome de padre Valdecir não dá certo Vamos chamar de Valdecir Valdecir Pô vai errar Vai errar tudo Tem que ser Val Val Santos O que você acha? Eu falei Val Santos Eu vou dizer o que O cara tá dizendo isso É isso que eu quero Entendeu Eu já tinha até pensado Não Então foi o ratinho Que abreviou meu nome E aí Fiquei um tempo Na Na Rede Massa O Amado Deixou de ser diretor Da Rede Massa Em Foz Do Iguaçu Diretor de jornalismo E veio Pra Band E depois eu acabei saindo Da Rede Massa E indo pra Band E tô até hoje De TV você tem quanto tempo? De TV desde 2008 Cara Tem um bom tempo aí Bom tempo Porque na Band Você tá uns 10, 11 anos Apresentando o mesmo programa Doze anos Doze anos Doze anos na Band Doze anos na Band É Mais É mais doze anos Mais doze anos na Band E como é Até antes de chegar nisso Se alguém tá assistindo a gente aqui Como é que eu faço pra me tornar um apresentador Como é que eu faço pra entrar nisso Nesse mundo Tem um caminho? É só ser antes de ter? É ir fazendo? É só ser Eu não sei te dizer Não tem caminho Não existe uma fórmula Não tem fórmula Você tem que querer Tem que querer Tem que querer Primeiro tem que querer Tem que sonhar Tem que ir à luta E aí Por exemplo Porque tem que contradiz muito Porque você vai dizer assim Tá mas você falou agora há pouco Que você não tinha luz elétrica No ano de dois mil Como é que você queria ser apresentador Eu não sei as coisas Foram acontecendo Pra eu Virar apresentador Mas você não perdeu Nenhuma oportunidade Que surgiu né Ah não dá né O cara foi falar Fazer uma entrevista Você com dez anos de idade Você foi pra frente É O cara te chama pra ajudar Joga o microfone pra trás Você não fica nem aí O cara Grava um vídeo lá Pra Curitiba Grava Vamos pra Foz? Vamos Ou seja Tô pronto pra qualquer coisa Mas é assim Tem que ser né E tem que ser Eu acho que na vida Tem que ser assim Entendeu Porque se você colocar Muita condição Pras coisas Condicionar muito Você não vai Não sai do chão Entendeu Isso vale pra qualquer profissão E deixa eu te perguntar uma coisa Eu tenho conversado Com muitas pessoas E eu percebo uma coisa assim Por eu ter vindo Numa situação difícil Por eu ter Não ter tido Muita oportunidade É por isso Que eu não conquisto As coisas É por isso Que eu não consigo Porque existe Muitas coisas Que me bloqueiam Como é isso Na realidade Não é bem assim Se fosse isso Filho de rico Seria sinônimo de sucesso E não é isso Não é né Você precisa Você vê muitas pessoas Que tem oportunidade Que pai banca Rapaz Tem pai bancando Faculdade pro filho Que ele nunca termina Entendeu Porque ele vai Pra parte do posto Bebê Eu entendo Que é uma questão de decisão Eu acho que Você tem que ir à luta O que está ao teu redor A água ao redor do barco Não afunda barco Que afunda É que entra É que entra Aquela que entra Então o que importa É que tá aqui Que tá na tua cabeça Não que tá ao teu redor Sabe Não é porque você mora longe Não tem dinheiro Não tem essas coisas Que você não tem Não pode ir atrás E a luta E de novo Você pode usar isso Na realidade Até como um propulsor Pra você ter o sucesso Sim E outra Porque se eu fosse falar assim Ah você Hoje pra você ser Você teria que fazer Uma faculdade de jornalismo Rapaz Fui fazer faculdade de jornalismo Põe de velho Eu tava na band Fazendo Brasil Gente Eu me formei em 2016 2017 Entendeu Em jornalismo Eu Então Tipo Eu Eu fiz o segundo grau Que você deve lembrar isso Esse lance de segundo grau Tal Que era Hoje Hoje já é Denominado de forma diferente Mas na minha época Era segundo grau Eu fiz o supletivo Que eu tinha que cantar Né cara Eu tinha que correr Eu tinha que correr Fazer andar rápido Fazer o negócio Então eu fiz o supletivo E depois fui fazer faculdade Mas fui As coisas foram Foram acontecendo Durante Durante a vida Acontecendo não Fazendo acontecer Né Elas foram fazendo acontecer E tem coisas Que acontecem Que pode parecer Dependendo da situação Pode parecer Você quer dar um violão Ou tá de boa aí Não Tá de boa Tá de boa Viu Pode parecer Que elas não tem Importância alguma E cara E todas Elas tem uma importância Tremenda Tremenda Sabe por quê? Um certo dia Eu fui Num salão Aqui de Curitiba Mas eu fui acompanhar Um cara Acho que aí vem aquela história Da mudança Que te ajudou na TV Douglas Santucci Eu fui junto Com o Douglas Santucci Naquela ocasião O Ricardo O Ricardo Volpe Que a gente falou antes Pra que as pessoas entendam O Ricardo me chamou Porque tinha acontecido Um episódio Ruim Na família dele Não vou entrar no assunto Mas ele me chamou Porque eu apresentava o programa E ele me chamou Porque tinha acontecido Um episódio ruim Na família dele Se eu poderia fazer alguma coisa O que eu fiz Eu deixei de fazer Pouco importa Mas o que ele fez Pra mim naquele momento Mudou Sabe por quê? Porque daí ele falou Pra cortar meu cabelo E como ele é visagista É Então tipo Naquele momento Eu posso não recordar Detalhes do que Eu falei Do que eu poderia fazer Pra situação dele Mas a partir daquele momento Que eu já não lembro Quanto tempo Mas faz alguns anos Que o Ricardo começou A cuidar Do meu cabelo Eu cortava na maquininha No dois Que era mais prático Mais barato Entendeu? E o Ricardo começou A cuidar do cabelo Começou a fazer Um tratamento diferente No cabelo E falou assim pra mim Você vai ter que Suportar esse Esse processo De mudança Cara A partir daquele momento A questão comercial Pra mim Foi uma loucura Foi um diferencial Foi um divisor de águas Abriu as portas Porque mudou Mudou um monte de coisa Sabe Rapaz Tive um período Que as pessoas Ligavam na televisão Pra falar do meu cabelo Porque mudou drasticamente Entendeu? Então Se você buscar Nas fotos antigos Você vai ver Que era carequinha Na maquininha No dois Lá mete a máquina Fica mais fácil Mais prática E aí foi indo Foi indo E o Ricardo Foi cuidando E muitas coisas De forma comercial Elas vieram através daquilo A imagem faz muita diferença Elas vieram Graças A atitude Do Ricardo Então quer dizer Nada é por acaso Nada é por acaso Meu velho Você constrói Constrói todo dia Porque por exemplo assim Se o Ricardo Foi me procurar Pra que eu ajudasse ele Na verdade Me procurou pra me ajudar Entendeu? Essa é a jogada Então as vezes as coisas Elas chegam na vida da gente E Deus colocou ali Entendeu? Se você não estiver Aberto a servir Você não vai ser servido também É a história da semeadura Você semeia E vai colher o que semeou Sim Não tem como você semear Repolho e colher maçã Rapaz Até marca de roupa Depois eu comecei a fazer Propaganda Entendeu? Ah é? Claro É que as portas foram se abrindo De uma forma diferente Porque chamou a atenção De uma coisa que antes Não chamava Que era esse lance De imagem e tal Então antes não tinha Essa preocupação Com isso Então elas foram acontecendo A partir daquele dia E eu sempre falo pro Ricardo Cara Mudou Coisa que aconteceu Porque é real isso É real E a gente cara Tem dois pontos Que eu enxergo Eu não sei se você vai Concordar comigo Mas que eu enxergo Da vida da seguinte forma Você já notou que As pessoas tem dificuldade Pra receber elogio? Normalmente E uma facilidade Pra receber crítica Não Olhar pro negativo É muito mais fácil Rapaz Se alguém te criticar Você recebe essa crítica Na hora É só falar Que você aceita Recebe, absorve Aceita e começa a viver E começa a viver Então você recebe essa crítica Com muita facilidade Mas se alguém te elogiar Tu diz Não, não, não Que isso Parece que é uma ofensa Parece que é pecado Não, não precisa Sabe A gente tem dificuldade De dizer assim Que a pessoa te agradece E você diz Não, ok Certo Receba 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 Esse agradecimento E a gente tem facilidade Pra receber crítica E dificuldade Pra receber elogio E da mesma proporção Muitas vezes Eu tenho facilidade Pra criticar Do que Pra reconhecer Pra elogiar E é muito estranho isso Porque Qual é o problema De você receber elogio? Não está errado Parece que Não, não, não Não, não Você se blinda Por favor, não É E no final das contas É só dizer obrigado Tá tudo certo E sabe que isso pode ser orgulho? Não sei qual é Pode ser orgulho, cara Porque o Não, não, não Tenta se esconder Sem É Sem sentido Sem necessidade Mas eu vejo isso Precisamos receber Eu vejo isso Que a gente Como pessoa Não sei se vocês concordam com isso Tem um povo assistindo aqui É Que basta Basta alguém te criticar Pra você aceitar Na hora, meu velho Fala que não está legal Fala que a roupa não ficou bem Fala que o cabelo não está bom Fala qualquer coisa Você aceita Você recebe E isso vale pra qualquer área da vida Por exemplo Jesus Você falou sobre Cristo Muitas vezes A gente tenta ser maior que Jesus Jesus entregou a vida dele por nós Se sacrificou por nós E as vezes nós temos muita dificuldade Em receber essa bênção Que é Jesus na nossa vida Por causa disso Sim Porque eu não quero receber algo Eu tenho dificuldade em receber Eu tenho dificuldade Em ganhar algo Sim Desde um elogio Desde uma graça Desde uma bênção Um presente Um presente Qualquer coisa E quantas coisas Imagina se você tivesse dificuldade de receber Quantas coisas você recebeu nesse meio de caminho Você não estaria nisso hoje É Eu considero assim Você batalhou pra aprender a receber isso Ou foi fácil? Ou já estava em você isso? Eu acho que Pra fazer isso Pra conseguir receber as coisas Pra você Foi fácil isso? Porque a gente comentou aqui As pessoas tem dificuldade em receber Em receber um elogio E algo bom E uma facilidade em receber as coisas ruins As críticas Como que foi pra você isso? A crítica pra mim Ela sempre foi meio que um estímulo Eu não Não me agarrei nela não Eu nunca acreditei nela Porque se eu acreditasse Pensa comigo Paz Italiano com alemão Entendeu? Eu nessa corzinha privilegiada Rapaz Então tipo O lance do preconceito sempre existiu O racismo é uma coisa que Ele é impregnado na vida das pessoas Infelizmente Então tipo Isso sempre teve Uma presente na minha vida O lance que eu te falei Que eu não recebi presente de Natal O lance de não ser convidado Pra cantar Pra fazer uma homenagem Pro dia das mães Pra não poder ser batizado na igreja Isso Sem Poder se defender Só chute na canela Então E tipo Ah Nem teu pai não te quis Nem tua mãe não te quis Largado Abandonado Como é que teu pai é branco Você é preto Essas paradas todas Então eu enfrentei isso na vida Mas isso nunca me Me fez Desistir das coisas não Sabe Eu Eu não Nunca absorvi isso E receber elogio foi fácil? Receber elogio, cara Ou foi meio assim no começo? Ou ainda é meio estranho Ele é uma coisa Ele é uma coisa que a gente não tá preparado Ele é mais fácil na teoria que na prática Entendeu? Ele é mais fácil Mas eu procuro hoje ser mais Mais tranquilo Por exemplo assim Eu te falei lá de Bela Vista da Caroba Que fizeram Essa homenagem pra mim É isso que eu ia te perguntar Como é que foi isso pra você? Fiquei feliz, cara Eu fiquei feliz, entendeu? Sabe por que eu fiquei feliz? Porque cidade pequena Com 3 mil habitantes Você poder Sair de lá E Tantos anos depois Você conseguir ser Taxado E tratado Como um exemplo bom Entendeu? Onde no principal evento Da cidade Ele se coloca no telão Cara Eu tenho que agradecer A Deus por isso Você já imaginou Se eu fosse ao contrário, cara? Se fosse por Coisas ruins Como um mau exemplo Como coisa assim Não, você é um exemplo De que Aquelas pessoas que estão lá Na mesma situação que eu estive Elas podem ter Elas podem ter certeza Que a vida vai dar certo pra elas Que é só elas lutarem Que elas conseguem também É possível Que é possível Então hoje eu vejo isso Como uma grande coisa Não E não Ah, mas daí é orgulhoso Não, eu vejo porque Rapaz, é legal viver a vida que eu vivo Entendeu? É legal Não dá pra quem mora Lá onde eu morava Hoje Achar que eles são condenados A viver Muitas vezes sem a energia elétrica Muitas vezes sem ter condição De comprar alguma coisa Que gosta Sem conhecer algumas coisas Não Elas tem que saber que Se deu certo pra ele Dá certo pra mim Entendeu? Porque quando eu morava No Gauchinho Ah Surgiu João Paulo e Daniel Entendeu? Era um negro Fazendo sucesso Que morreu dentro De uma BMW E quando ele Quando ele morreu De uma BMW Rapaz Tinha um passarinho Pra dar água E eu falei assim Um dia eu vou ter uma BMW Entendeu? Né? E eu não me contentei Sem comprar Eu comprei Hoje eu nem carro tenho Mas eu não tenho Porque eu não quero Entendeu? Por opção Por opção Mas eu Comprei uma X6 Aí Comprei Porque eu queria Comprar Uma X6 Conquistei A minha X6 Foi o pior negócio Que eu fiz Não vamos entrar Na merda da questão Meu Deus do céu É uma besteira Mas eu comprei Uma X6 Porque eu queria Você quis Entendeu? Conquistou Fez e ok Depois eu vendi Falei Você é doido Pagar imposto Nessa altura aí Rapaz Faz 5km por litro Você tá maluco Não quer nem saber Sócio da Ipiranga Jamais Tô fora Mas Essas coisas Elas me motivaram Assim De lá Então muita gente Assim que Era muito distante Da minha realidade Como hoje Muitas vezes A vida que eu levo Ela é distante Da realidade De tantos outros Que estão Na situação que eu estava Tipo hoje eu tenho Amigos assim Artistas Que frequentam a minha casa E que eu Conheço E que não Na época Cara Uma vez Eu fui num show Do Rick Renner Eu falei pro Rick Dentro da minha casa Fui num show Do Rick Renner Eu fiquei num cantinho Lá Dizendo os caras cantar De longe Meu Deus E daí você Mas Esse negócio Hoje é natural Entendeu Hoje é natural Eu não me deslumbro com isso Pra mim É que se deslumbrar já é Eu não Porque você passa Conforme você vai andando Você vai entendendo Sabe por que? Você vai subindo um degrau Na vida Às vezes você tá aqui embaixo Você vê as pessoas aqui Mas quando você sobe o degrau Você vai se comparando a elas Sim Você vai vendo que não tem ninguém Mais que você Não Entendeu? E não tem ninguém menos também Todo mundo igual Todo mundo igual Independente do que faz Independente da escala Do momento que está Só isso Entendeu? Porque o lance de ter ou não ter É muito relativo Você pode hoje ter Amanhã não ter Agora ser É uma coisa que te acompanha a vida toda Ser não tem como Ser tem a ver Com forma de pensar Forma de sentir E é e acabou É verdade E aquilo que eu sou Não altera a minha situação Não Aliás Uma situação Ela não pode alterar Aquilo que eu sou Não pode tirar a minha posição E situações Elas vão variar Sim Mas você sendo Você se coloca na situação Agora se eu focar Porque a gente tinha conversado Se eu focar naquela história Do ter Só naquilo que eu tenho Porque hoje você não tem uma X6 Por opção Mas poderia não ter uma X6 Porque aconteceu alguma coisa É E aí você estaria olhando Para a X6 E dizer A minha vida acabou Porque eu não tenho uma X6 E não é isso É O que te faz O que te faz Me convidar para Para o teu podcast Não é o A minha conta bancária Não é O quanto eu ganho por mês Não é o carro que eu ando Não é onde eu moro É quem você é Não é isso Você não chamou aqui Para contar o que eu tenho Exatamente Né Então essa é a diferença E é o que a gente estava conversando Agora há pouco Até ali fora Você estava dizendo assim Cara, não importa Eu sou isso E não estou preso a essas coisas Sim E daqui a pouco Ah, não estou mais na TV Por exemplo Pode acontecer Mas isso não vai Porque não está atrelado a mim isso Não é isso Entendeu Aí pensa Cara, pode me mandar embora Para achar que não tem mais espaço para isso E vai chegar um momento, cara Que eu vou apresentar o último programa Isso é fato Entendeu A vida Ou A vida te faz isso E aí Você vai apresentar Diversas circunstâncias da vida Por ela mesmo Ou por decisões Que levam Questão financeira De comercial E tudo mais Sim Então essa é a pegada E você tendo essa consciência É muito mais fácil de viver Eu acho que Ah, você sabe O Teodoro Do Teodoro Sampaio Uma vez eu estava lá em casa E a gente estava aí Se a gente Com o violão na mão Duas horas da madrugada De vez em quando Canta um trechinho Da música Entendeu E batendo papo Mas o Teodoro É um cara Que é meu amigo Ele está com 70 Eu não gosto de falar a idade dele Ele está com 76 77 anos Entregou a idade do Teodoro Mas o Teodoro É um cara muito inteligente Entendeu E eu fiz uma pergunta para ele Eu falei Teodoro Como que é essa questão De fazer sucesso, cara Porque por exemplo Assim Eu Eu gostava muito De Teodoro Sampaio Porque a minha irmã Essa que foi junto com a minha mãe Quando eu fui adotado Que infelizmente Ela morreu Faz muito tempo Mas ela acabou morrendo de câncer Ela gostava de Teodoro Sampaio E aí você aprendeu a gostar E eu aprendi a gostar E de repente eu me vi Amigo do Teodoro Entendeu Sabe Então tipo E o Teodoro é um cara Muito de gente boa Mas é muito inteligente Sabe E eu falei Como é essa questão De sucesso Ele falou Seguinte Se você No teu bairro As pessoas te conhecem Você já faz sucesso Entendeu Se de repente Aí na cidade Que você Você já faz sucesso Na tua cidade Você tem que ver Uma coisa que Existe muitos A nossa O nosso Brasil Talvez Oitenta por cento Ou setenta por cento Conhece Teodoro Sampaio Talvez até mais Até mais Mas se você sair do Brasil Quantos por cento Conhece Teodoro Sampaio Tem gente Tem Ivete Sangalo Aqui Ok Famosa no Brasil E até fora dele Mas Será que é famoso Famosa no mundo inteiro Então você vai comparar Ah então Se você comparar O O Faustão Comigo Eu não Faço sucesso Na verdade Mas se você comparar O Faustão Com Michael Jackson Com Justin Bieber Quem faz sucesso E quem não faz sucesso Então é muito relativo Certas coisas Depende de muito momento E aí ele falou o seguinte também Que Todo disco que ele gravou Ele Correu atrás Pra vender Porque Ele achou que fosse o último Vender esse Porque de repente Não vai lá pra gravar Vai que não tem o próximo Entendeu E tá fazendo isso até hoje Olha só E tá correndo ainda até hoje Tá correndo até hoje Então por exemplo Assim eu vou pra Porque ele gosta né Então por exemplo Eu vou Fazer meu programa de televisão Como se fosse o último programa Eu faço com gosto Eu gosto do que eu faço Eu tô ali Eu gosto Eu gosto De encontrar as pessoas De entender o momento Assim que É legal Tipo o anunciante Eu até falei Pro Ricardo Quando a gente tava vindo pra cá Por eu não ter carro O Ricardo Virou meu motorista De hoje Entendeu Então Falei pro Ricardo Esse negócio A pessoa que vai lá Fazer o merchan Cara Ela Tá pagando Pra aquilo Tem gente lá Pra atender o telefone Que vive Daquilo ali Sabe Então Ele não pode ser tratado Como um intruso Dentro do Ambiente Porque a gente tem que se dedicar Tem gente que vive disso Entendeu Então o cara Venta e faz parte Do programa Eu gosto O anunciante pra mim Ele faz parte Eu gosto Eu gosto Eu acho que eu sou Eu acho que eu não sou apresentador Eu acho que eu sou vendedor Entendeu Eu gosto dessa pegada Assim de De tá ali e transformar O merchan num quadro Do programa Você entendeu Porque O anunciante Num programa Eu sempre falo Falo pra todo mundo Que anuncia comigo O anunciante Num programa É o não convidado Da festa Você entendeu É o não convidado Mas Você faz uma festa Convida o Ricardo E ele me convida Eu sou o não convidado Só que eu vou lá Na tua festa Chego lá Bebe uns tragos Sabe É ruim De ambiente Não se dá bem com ninguém Trata mal as pessoas É chato Aquela coisa toda Na próxima Você não convida o Ricardo Ou você diz Não leva Que ele tem um amigo Então é o não convidado Mas se o convidado Da festa Tocca um violão É gente boa Faz amizade Já era Rapaz Virou todas Se ele já convida Na próxima Direto Na próxima ele vai direto Esquece o Ricardo Então pra mim O anunciante Ele tem que ser legal O merchan Tem que ser bacana Tem que ser alegre Entendeu Essa é a jogada E não importa Se tá vendendo Plano funeral Ou se você tá vendendo Ômega 3 Se tá vendendo colchão Não importa A gente tem que ser Você tá vendendo sapato As pessoas Quando falam Cemitério vertical Ou de plano funeral Ou algo assim Como é que você pode falar Sorrindo Cara eu não tô falando Pro morto Eu não tô falando Com a pessoa Que tá velando alguém Você tá falando Com quem tá em casa Assistindo televisão Não tem ninguém Que tá assistindo ali Que tá passando por isso Você não precisa Abaixar o tom E falar com tristeza Com pesar Tristeza Não é normal Você tá falando com pessoas Que tem que analisar o seguinte Rapaz Esse negócio custa caro mesmo Eu tenho que me precaver com isso Eu tenho que estar preparado Entendeu? E não é azedando a situação Que você vai convencer alguém Entendeu? E é isso Muito bacana Uma coisa Quando você foi fazer esse programa Ao vivo A primeira vez Você já tinha uma experiência Você já tinha feito programa Já trabalhou em rádio E tudo mais Conta-se a lenda Que os dois maiores medos Da humanidade É morrer E falar em público Como é que foi pra você? Dá um medinho sempre Ou esse medo Já não faz mais parte Da tua vida? Você sabe que Eu não sei dizer Quando eu me proponho a algo Eu não vejo a dificuldade nele Entendeu? Quando eu me proponho a fazer algo Eu não fico buscando o negativo nisso Vendo a dificuldade Então Eu sou tímido Isso é interessante, né? As pessoas não acreditam nisso Mas eu sou tímido E é uma situação que eu tenho que enfrentar Então se eu tô Às vezes em algum ambiente Que eu tenho que Dar vontade ao banheiro Eu tenho que Passar na frente de todo mundo Eu prefiro ir embora Do que passar ali Cara, é tão ruim isso Entendeu? É tão ruim Em certas circunstâncias Porque a gente fica Meio que se escondendo E às vezes pode ter gente Que acha que você é chato E não é, cara É que é É meio estranho, sabe? Meio estranho Mas com o microfone ligado Daí dá a impressão Que tá tudo normal Entendeu? Tá tudo normal Tô em casa É, tô em casa Então vai embora Segue a Segue o baile Segue o baile E eu quando me proponho Fazer algo Eu faço de coração Que é o caso Por exemplo De eu estar aqui Tô aqui porque eu quero Estar aqui Vontade de estar aqui Mais uma vez Obrigado Essa é É legal Estar aqui Essa é a pegada Então senão Ou você Faz de coração Não faça Então Larga, né? É E eu acho Que o lance Que você falou Dos dois medos Então um é esse O medo de morrer Que você falou Rapaz Eu acho que Eu tenho a dó Eu tenho a dó De morrer Não é o medo Sabe Porque vivi Uma parte da vida Sofrido demais, né? Agora que endireitou Rapaz, dá dó, né? Não, tem que viver Tem que viver Dá dó Não e dá dó Porque tem pessoas Que gostam da gente E essas pessoas sofrem A gente sofre Quando perde alguém Entendeu? Você sofre Quando perde uma pessoa Que você gosta Então, tipo Dá dó De ver as pessoas Que estão ao meu redor De repente Se acontecesse algo Comigo Num momento desse Mas não medo Porque Deus tem um propósito Para a gente Sim E está tudo certo E tem uma coisa interessante A Bíblia tem um versículo Que o indivíduo recebe Uma orientação Se tu uma benção Seja uma benção Na vida das pessoas O que a gente pode perceber Na vida do Val Santos Desde lá de 1989 Buscando ser uma benção Na vida dos outros Eu gosto disso Veja Olha a sacada disso O importante de Respeitar o meu passado Teve uma época Que eu não ganhei presente E tal E eu fiquei chateado Toquei Sobrevivi Legal E aí no momento Que você diz assim Cara, eu posso evitar Que alguém passe Pelaquela situação Que eu passei Sim Você vai lá No mesmo lugar E você leva Para todo mundo E você faz isso E não com a intenção Ah, vou fazer propaganda Não A Bíblia também diz O que a mão direita faz Que a esquerda não veja Você simplesmente Só faz Entrega E se sente bem Fazendo isso É, eu gosto disso Porque eu acho Que se não fosse A bondade das pessoas Eu não estaria aqui Se não tivesse encontrado Gente Boa De coração De alma Porque, rapaz Não é fácil Aguentar a criança Dos outros, cara Como é que é minha mãe Meu pai Já Na certa idade Cara, tem que ser muito Grande Tem que amar demais Tem que ser muito grande Para pegar uma criança E cuidar dela Entendeu Sabe Então É isso Essa é a pegada A gente tem que servir Tem que estar aí À disposição E fazer a nossa parte Uma coisa que é interessante É assim Você já imaginou Se todo mundo Tentasse ser um pouco Santo, cara Que legal Porque para Para se tornar Nessa linha De entendimento Você tem que fazer o bem E errar o mínimo possível Não vai dizer que não vai errar Vai errar Mas tentar Já você estaria fazendo bem Estaria tentando Fazendo bem E enxergar as coisas Enxergar as coisas Por ângulos diferentes As pessoas se focam muito Numa linha só A gente vê o ódio Tomando conta A gente vê a raiva Tomando conta E é uma besteira tão grande Porque a vida A vida é mais que isso, cara Fato Muito mais Então as pessoas Se tornar Você usa o mesmo tempo Para fazer o mal Para fazer o bem Você quer fazer o bem Ou para fazer o mal Você escolhe As 24 horas Estão à disposição É verdade É verdade E outra Se você fosse Dar um conselho Para as pessoas Que estão nos vendo agora Justamente sobre isso O sucesso Usando a teoria Que nos foi apresentada Sim Ele pode ser visto De diversas formas Ok Mas para você buscar Esse sucesso Que conselho você Dar para as pessoas Primeiro entender O que é sucesso Que você já deu Uma boa explicação Se você não viu Volta lá e você vai ver Se você não entender O que é sucesso Você nunca vai estar Satisfeito com o que você faz Porque o sucesso Que é para você Pode não ser para mim Sim Para mim o sucesso Pode ser simplesmente Acordar de manhã E eu já acho Que isso é um grande sucesso Não, mas com certeza Isso já é um grande sucesso Tem gente que O sucesso é Ser uma ótima mãe Ser um ótimo pai Não precisa ter uma BMW Não precisa Tem pessoa que quer ter uma Ferrari Para ela sucesso Esse é o nome de Ferrari Eu acho que sucesso Tem diversos níveis Mas para a pessoa Buscar Sentir-se Em sucesso Primeiro tem que entender O que ela quer ser E ser E ser efetivamente Isso Mesmo que ainda não tenha É porque Ele não tem Segredo do sucesso Do jogador de futebol É jogando futebol Um exemplo Segredo do cantor É cantando Segredo do Do bom Cabeleireiro É chegar ao nível Do Ricardo Volpe Cabelando Então o sucesso É você estar feliz Com aquilo que você faz E não achar Que o outro Que está postando Um negócio lá Dentro da profissão dele Dentro da vida dele É mais feliz que você Só porque ele faz Coisas diferentes Do que você faz Fato Entendeu? Essa é a jogada Deixa eu fazer uma pergunta Para você Quantas pessoas Quantas pessoas Tem na sua casa? Eu e mais uma São duas pessoas Duas pessoas Por exemplo Se a tua casa Pegar fogo E você puder tirar Uma coisa só De dentro de casa O que você tira? A pessoa que está comigo Então você Não é O que? É quem? É quem? É quem? Entendeu? Mas sem dúvida Então é quem? Então não importa o que? É quem? Quem, cara? Quem está ao teu redor? Você tem que estar feliz, velho Não adianta Se você Se você falar assim Ah Pô, eu vou tirar o que? Cara, você já começou errado Já começa errado Se você já pensa A primeira lembrança que vem É a sua família Que você vai tirar de lá Então você tem que se dedicar A isso Não ao que? Não Está atrelado Às vezes o sucesso Não é o que você tem É quem você tem É como você vive Exatamente E aí, velho Aí é ir para cima É vibrar com o que você faz E ponto, meu irmão Está tudo certo E para a gente encerrar Uma modinha aí O que, por exemplo? Ah O que, por exemplo? Cara, eu só sei Eu só sei coisa mais antiga Eu estou desanalizado É uma bem antiga É uma aquela bem antigona Que você foi ver lá O Rick Renner Você foi ver Mato Grosso Quem você toca aí? Rapaz Uma antigona E aí vamos encerrar E o Henrico está se matando de rir Porque o Henrico não conhece as coisas O Henrico tem 15 anos de idade ainda É, não conhece nada Não vai com essas coisas Não Mato Grosso e Matias Nada Mato Grosso e Matias não conhece Cara, deixa eu lembrar Deixa eu lembrar alguma coisa assim Que Só para a gente fazer Fazer um trechinho, Dilma, né? Um trechinho para a gente encerrar E Encerrar feliz Deixa eu lembrar Rapaz, a gente sabe tanta coisa Daí quando você quer Pega de bate-pronto assim É Nervoso o negócio Não, não vem Não vem na cabeça Você quer ouvir o que? De Mato Grosso e Matias Mato Grosso e Matias Quantas léguas O encontro de ti Eita Dá mais essa Quanta dor Eu sinto agora Tu distante não lembra de mim E nem sabe que meus olhos choram Tu distante não lembra de mim E nem sabe que meus olhos choram Eu preciso voltar a te ver Pra matar essa grande saudade Se na vida tão louco te amei Como posso? Como posso ter felicidade? Muito bom Hoje eu voltei novamente Num desejo ardente De saudade infinita Vim de tão longe pra vê-la Não posso esquecê-la Está mais bonita Mas ao me ver Nem ligou E até me falou Que hoje não pode ser Com a esperança de um fã Eu volto amanhã Se você me atender Com o meu dinheiro Eu comprei de tudo O jogo da vida Eu nunca perdi E chega E vai Se não a gente vai até amanhã Vamos até amanhã Legal Cara, muito obrigado pela tua presença Eu que agradeço Obrigado Obrigado porque a gente teve a oportunidade De conhecer um pouquinho mais Sua história Mostrar pra você Que está nos assistindo aqui Realmente é possível conquistar Independente do lugar que você nasceu O que você fez Da forma com que foi Você tem a possibilidade De chegar Num lugar de sucesso Entendendo O que é sucesso Você vai conseguir chegar lá Obrigado Val Eu que agradeço Obrigado Esse papo De verdade Valeu a pena Estar aqui Espero que a galera de casa Vai gostar também A gente fala galera de casa Tipo a televisão Rádio Obrigado Segue a gente aí Curte E tamo junto Até uma próxima Até uma próxima Valeu